Conheça agora mais um projeto de extensão da PUC Minas. O objetivo dele é fazer um trabalho extensionista que faz a recuperação de máquinas, de computadores que seriam descartados pelas empresas e transforma esses computadores em um equipamento que nós chamamos de Team Client para que esse equipamento seja capaz de acessar um computador virtual por meio de rede sem fim, esse computador que está hospedado nos servidores da PUC Minas. Do ponto de vista ambiental, os computadores que seriam descartados no meio ambiente serão utilizados para esse fim. A social é o fato de nós permitirmos que as pessoas se incluam digitalmente podendo fazer uso de um computador. É um motivo a mais, a motivação para eles estudarem mais, precisarem de pesquisa, para eles desempenharem mais. Eles podem acessar aqui no computador, é muito interessante. E para as pessoas que a gente vai beneficiar também, eu acredito que vai mudar muito a vida dessas pessoas que não possuem acesso à internet e agora vão passar a poder acessar e ainda de graça. Não está pagando nada por isso. Não está pagando nada por isso.